Música Qual que é a relação entre diabetes e obesidade? Diabetes e obesidade, elas estão intimamente relacionadas. Tanto é que hoje a gente até tem um termo que se chama Diabesidade, que é a junção da palavra diabetes e obesidade. Então, por que a gente fica diabético quando a gente fica obeso? Porque a nossa insulina, quando a gente ganha peso, ela não funciona da maneira eficaz que ela funciona quando a gente está magro. A outra questão é porque a gente desenvolve processos que nos inflamam por dentro. E isso leva a esse mau funcionamento da insulina. Até chegar o momento em que o pâncreas não consegue mais produzir a quantidade de insulina necessária e aí a gente fica diabético. Entendeu? Então, tudo tem a ver com essa questão da obesidade. Música 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 Música